Eu é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da inauguração da placa do Ministério da Cultura. Olha que coisa, né? Eu vou te falar um negócio, meu amigo. Esse pessoal tá com muita vontade de roubar o nosso dinheiro, cara. Eles não perdem um momento pra fazer as coisas lá pra ópera, fazer festa, trazer a galera, juntar todo mundo. Olha só, foram inaugurar a placa do Ministério da Cultura. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Canta Janjo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem a esplanada dos ministérios. Lá em Brasília é uma área tombada, né, com os prédios, aqueles prédios que hoje em dia são minúsculos em termos de necessidade dos ministérios. Os anexos que tem são muito maiores do que os prédios originais dos ministérios em si. Mas como é tombado, você não pode ampliar os prédios do ministério. Então foi aqueles prédiozinhos pequenininhos ali um do lado do outro. E cada um deles tem o nome do ministério do lado, né? Então você tem o ministério da defesa, de não sei o que lá, de não sei o que lá. E agora tinha um ministério que era o ministério da educação, virou agora da cultura, mudanças climáticas e não sei o que lá. Eles fizeram uma lambança. É tanto ministério que o Lula criou, né? Criou 37 ministérios. Que aí cada prédio, tem que ter vários ministérios em cada prédiozinho daquele, porque simplesmente não tem como construir mais prédios lá em Brasília, né? Mas o constrangedor foi isso. Eles fizeram uma festa, olha só, botaram lá artista, meia dúzia de pessoas. Só os petistas lá, a galera da boquinha. A galera da boquinha tava lá, meu amigo, um monte de gente querendo lá. Eu já tô aí, rapaz, beleza, vai ter boquinha pro pessoal do PT, né? Ok, tá bom, tá certo. Não vou nem tocar muito tempo, porque vocês sabem que dá problema de copyright, então não vou tocar. Mas estavam tocando musiquinha lá, bacana. O mais engraçado foi isso daqui, o pessoal cantando o PT voltou, olha só. A boquinha voltou, o pessoal tá todo mundo satisfeito, todo mundo ganhou seu empreguinho de novo, seu cargo DAS não sei das quantas. Agora não precisa se preocupar mais com a vida, pelo menos pelos próximos meses, enquanto o Lula não sofreu impeachment. Vai poder ficar lá ganhando dinheirinho de boa, sem fazer porcaria nenhuma, só direcionando a verba pros amiguinhos, que você sabe como é que funciona a esquerda. Aqui, ó, vamos ver o pessoal gritando o PT voltou e botando a letra A do Ministério da Cultura. Erraram, deviam botar a letra E, né, pra ficar Ministério da Cultura, né? O mais engraçado é a cara do operário lá, né? Que o operário não tá nem aí. Porra, tem que dar a porra da letra A pra eu botar isso lá de uma vez, caralho. Quero ir embora, porra. Eu não tô com a vida ganha igual você, não. Eu sou terceirizado aqui, porra. Vamos botar esse troço de uma vez, furar isso daí e resolver esse problema logo. O pessoal cantando, o PT voltou, o PT voltou. Pronto, botaram lá a letra A do Ministério da Cultura. Oh, que coisa. Cara, que espetáculo cringe desse pessoal, cara. Eles não percebem o quanto eles são privilegiados, ricos, né? E ficam nessa de que, não, estamos aqui com a classe operária, o PT governa para os pobres, o PT voltou e coisa e tal, os pobres agora... Os pobres estão ali, ó, trabalhando pra botar a porcaria da letra A. Atrasou o trabalho deles, demorou mais tempo pra fazer o trabalho deles, sem eles ganharem mais por conta dessa papagaiada que vocês fizeram aí, né? E no final das contas é isso. Fica esse pessoal aí, todo mundo festejando o carguinho, porque, né? Foi isso. No final das contas é isso, olha só. Ministério da Cultura, do Meio Ambiente e da Mudança do Clima. Então agora é três ministérios que tem ali naquele prédiozinho ali, que são os três ministérios que, meu amigo, se tivesse um jeito de acabar com isso de uma vez só, sabe quantas pessoas sentiriam falta nesse ministério? Só o pessoal que trabalha lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.